Vice-chefe bancada da CNRT Patrocínio Fernandes Ateten, lá precisa votar competência da instituição selu que atuou a investigação da acto membro PNTL-Iniang, na bebê-baco negociante no IHATACITOLU, mas BPDHZ, mas precisa serviço macasliu no povo da bela vítima bebê com a acto SIRANI-ROTU. Mas que não é deputado oposição, não considera a acto que se membro PNTL-Iniang, parte-se o governo de responsabilidade, também a acto que se membro PNTL-Iniang, a expressão que se membro PNTL-Iniang no IHATACITOLU, não é deputado ao membro PNTL-Iniang durante o estado de emergência no cerca sanitário. Nós temos instituições apropriadas para atuá-los no serviço. O provedor dos direitos humanos, e o órgão de constituição que atribui competência não é deputado ao termo de monitorização, a comunicação que atribui as acto SIRANI-ROTU, não é deputado ao�� o povo, e competência e o próprio provedor dos direitos humanos, não é deputado ao levar o dano. Nós temos a comunidade, a polícia sentiu a coletá-los, a situação que é o governo altera, o regra, a loja semana, a loja loura, o muda, o muda. E a polícia, em março de 2020, quando a gente aplica o estado de emergência, a polícia mora de estrada. E até agora, a polícia reclama o serviço, o serviço, o serviço, o serviço, o serviço, o serviço. A polícia, em março de 2020, quando a gente aplica o serviço, 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 o serviço. Além do chefe bancário, Fratelín, Francisco Mirana Branco, até tem, e a polícia científica de investigação criminal, não é a única que precisa o parlamento atualmente a lei, onde muda a competência da instituição. Então, essa cidadão timor-leste, patriota timor-leste, ainda tem que ter instituição e a nefata em razão. E o governo, muito menos, que intervém no assunto serão-se, tanto mais nem direitos humanos, nem o governo serão-se também. Mas bem, há o privado, há o nome em catálogo. A instituição será-me-sanene, tem que ir e recrutamos elementos, é uma nova forma de psicologia, para o acompanhamento. Psicólogo, se ele precisa, há o acompanhamento, vai ter, também, se ele tem que compreender, de situação, cerca, sanitária, confinamento, tudo. Me siram serviço na FAT, me siramos, tamo ia, fadiga, colé. Então, a situação será-me-goto, tem que ir, acompanhamento, o psicólogo será, para regressar o estado psicológico. Caso membro polícia, hirak, nebe, bako negociante, nu, iatasi tolune, submete, onaba, processo, investigação. Além, ne, formou enzeti morleste, jo, vítima, octo talmos, halo, onakeixa, bam, ministero público, hasouro, acto membro, peniteli, hirak, nebe, comete, acto violento, refere. Fátima Pereira, Elugayo, Zemen.